Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, Diego Rodrigues, seu corretor de móveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, estou num apartamento lindíssimo, maravilhoso, estou num loft duplex aqui na Serra Gaúcha, em Canela, no coração de Canela, na rua Osvaldo Aranha, com saída de pedestre tanto para a rua Danton aqui, tanto para Osvaldo Aranha, que é como se fosse o calçadão centro de Canela. E detalhe, gente, imóvel único, exclusivo, você já viu um loft de 85 metros com pé direito duplo, duplex, mobiliário e decorado, imóvel raríssimo à venda no mercado aqui, imobiliário de Canela, vou te mostrar detalhe por detalhe desse imóvel magnífico, deixa eu voltar aqui para te mostrar, então a gente tem aqui um hall de entrada maravilhoso aqui do apartamento, entrei por aqui, porta está aberta aqui, já tem um espelho, um parador aqui, a gente dá diretamente aqui no lavabo, banheiro das suas visitas, olha que lindo, gente, uma cuba esculpida diretamente, um mármore aqui, olha que legal esse espelho redondão, gente, maravilhoso, com armário aqui já, gente, apartamento tem 65 metros privativos, 64, alguma coisa privativa, mais 25 metros de terraço, ele tem um terraço maravilhoso que eu vou te mostrar aqui, aqui então é a parte da cozinha, cozinha americana integrada ao living, tá, com refrigerador, já vem aqui, gente, uma torrinha, molocomando, água quente, gás central, fogão com top, brastemp, já temos um forno maravilhoso aqui, armário, gente, ó, muito espaço para você guardar suas coisas, fazer aquela receita maravilhosa, mais armários aqui também, vou abrir isso aqui para você ver, olha só, e vai ser entregue imobiliado e decorado do jeitinho que você está vendo, ó, gente, um excelente imóvel diferenciado, aqui uma cristaleira para você guardar suas taças, aqui para você colocar os seus vinhos, olha que legal, gente, mais armários aqui, ó, lindíssimo produto, gente, edifício novo, ficou pronto agora não faz nem um ano, gente, ó, o edifício, e olha só, gente, ó, aqui então é a parte do living, a gente tem essa mesa aqui, ó, que é de jantar, que interage, integra com o living, lareira ecológica, gente, isso aqui é uma pedra, olha que linda, uma pedra, que maravilhosa, gente, olha esse pé direito alto, esse sol maravilhoso entrando, isso aqui está um pouco nublado de, ar-condicionado está aqui, ele também tem espera para calefação, se você quiser, lareira ecológica, gente, olha só, baseada em fatos reais, bem sentadão, esticadão aqui, muito espaço, você já viu um loft assim? Lá em cima está o seu dormitório, já vou lá te mostrar, espera um pouquinho, olha só, deixa eu curir esse momento, gente, olha que maravilhoso esse imóvel, lindo demais, aqui nós temos uma vista para Danton, tá, gente? Olha que legal, a arquitetura do prédio fica aqui, então, os ar-condicionado escondidinhos, as máquinas aqui, ali nós temos o Lagueto Viveroni, novo aqui de canela, uma das entradas principais de canela também, e deixa eu te falar, gente, ó, abertura de PVC, piso duplo, piso porcelanato, rebaixo em gesso, altíssimo nível construtivo, de alto padrão aqui, construtora renomada que fez esse empreendimento, deixa eu te mostrar uma coisa maravilhosa aqui, gente, vamos cá, ó, nós temos essa sacada linda, para o seu pet não acessar o terraço, né, você pode deixar tudo aberto aqui, e aqui, meu caro, churrasqueira, para você fazer aquele churrasco junto com o Diego Rodrigues Coletor, seu amigo, e aqui tem também uma cobertura para você fazer o seu churrasquinho quando estiver chovendo, tá, isso aqui é alumínio com vidro, não tem manutenção, só uma limpeza, talvez, aqui, gente, ó, PVC e alumínio, aqui a gente acessa o terraço, tá, gente, aqui tem uma mesinha para você sentar aqui e esperar, né, o seu cunhado fazer, então, o churrasco para você, e aqui a gente tem, tá, gente, ó, esse terraço maravilhoso lindo, aqui a posição solar é leste, tá, gente, ó, nós temos esse balanço aqui também, tudo isso aqui que você está vendo fica no seu apartamento, tá bom, gente, tudo isso aqui, aqui é a escala do pé direito, olha quanta luminosidade que entra no seu apartamento, tem uma cortina ali, você pode estar abrindo ela, olha o detalhe das pedras, gente, altíssimo nível de acabamento, gente, um imóvel diferenciado, um imóvel único, se fosse você entraria em contato aí, porque só tem esse a venda, mobiliado decorado, preço e condições extraordinárias, aproveite aí o finalzinho da Black November e entre em contato e agora nós vamos conhecer a parte de cima, olha que coisinha linda, gente, toda branquinha, toda clean, ali tem mais um depósitozinho, gente, ó, se você quiser guardar carvão, então vamos subir aqui que eu vou te mostrar aonde você vai passar momentos de descanso maravilhoso, você com seu cúmulo, olha só, gente, ó, acessando então aqui, de cá a gente já acessa o guarda-roupa maravilhoso, três portas, vamos abrir, eu sou curioso aqui, ó, todo espelhadão, eu vou te mostrar o banheiro, vou te mostrar esse banheiro primeiro, aqui o banheiro, gente, uma cuba de porcelana, um quarto branco, um espelho com LED maravilhoso e aqui o seu banheiro com box do teto ao chão, olha que lindo, lindo, né? Agora deixa eu te mostrar, olha que maravilha, gente, olha que maravilhoso, olha que lugar aconchegante, meu caro, cama de casal, cabeceira estofada, olha só, vem cá, cabeceira estofada, olha isso aqui, gente, olha que esse imóvel, parece que é de mármore, parece, mano, lindo, maravilhoso, e aqui a gente tem um televisor prontinho pra você deitar aqui e assistir os vídeos do Diego Rodrigues no YouTube, seu corretor da Serra Gaúcha, ó, e aqui a vista do pé direito, olha que imóvel diferente, gente, novinho, no centro de Canela, vale muito a pena, entre em contato, tá, gente, preço, condições, especiais aqui pra você, meu caro, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, um abraço do seu amigo Diego Rodrigues, beijo no seu coração, saúde, paz, Deus abençoe, muito demais, e aguardo o seu contato, se você gostou, não deixe de deixar esse like, se inscrever no canal, até o próximo vídeo, gente, tchau, até mais, tchau.